Estamos aqui no TDC, no Impact Lounge. É o primeiro evento que consegue reunir as três representações do ESG. Projetos incríveis e eu vou apresentar pra vocês agora. Vem comigo! Estamos aqui no Lounge da OneSix, uma startup de São Carlos, que forma pessoas no mercado de trabalho olhando para as minorias. E também a Setefim, um app de gestão contábil completa para o microempreendedor, trazendo controle, gestão, prosperidade e educação. Esse é um dos projetos que nós temos aqui no TDC, o Impact Lounge. Estamos aqui no Lounge da ERS do Brasil. Trabalho incrível de reciclagem de lixo eletrônico, transformando isso daqui em bancos que são distribuídos nas escolas. Além do impacto ambiental, também o impacto social. E aqui atrás, o Instituto Arvoredo, que faz replantio de mudas específicas do Cerrado. Estamos também com o Vinícius, Masterchef, trazendo aqui degustações incríveis também do Cerrado. Estamos aqui no Lounge da Umanecer, uma empresa que trabalha com desenvolvimento de pessoas, com foco em lideranças. O lema deles, de gente a gente entende. Agora nós vamos conhecer o Greenpeace, que não poderia ficar de fora, do Impact Lounge aqui no TDC. Trabalho incrível, inquestionável, ajudando muitas causas. E você pode ainda ter uma experiência aqui tecnológica no Metaverse. E quem colaborar aqui no TDC vai levar um copo do Greenpeace. Só passar aqui e conversar com as meninas. Vale a pena conferir. Estamos aqui no Lounge do Itaú, também fazendo um trabalho incrível do ESG. E eu quero deixar um convite para você, empresa, que ainda não está envolvido com esse mundo de transformação social, ambiental e governamental. Venha para o ESG, venha para o Impact Lounge, venha para o TDC. É a chance de a gente transformar o mundo e fazer uma sociedade muito melhor. Obrigado. 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 Obrigado.